Vamos em frente, vamos girando o assunto, o quadro mais valioso da arte brasileira está em São Paulo esperando a sua visita, viu, caro espectador, caro ouvinte aqui do Morning Show. Paulinha, quer dizer que Tarsila do Amaral está representada no MASP agora com o seu mais famoso quadro ali da fase antropofágica, é isso? Corrisa se eu estiver errado, porque o senhor é um menino das artes. Nossa, como você está chique, é chique. É um emblema do modernismo brasileiro, o abaporu, e vai ter fila, com certeza, porque é um quadro muito famoso e que teve muito tempo fora do Brasil, exposto na Argentina. É um quadro que faz parte do acervo do Malba na Argentina, então normalmente ele fica lá, né, emprestado às exceções dessas exposições que acontecem, já aconteceu em Nova York, agora acontece aqui em São Paulo, então é uma oportunidade incrível realmente de você ver um número grande de obras reunidas, são 50 pinturas e 40 desenhos da Tarsila do Amaral, além do abaporu, tem antropofagia, operários também, que faz parte do acervo do governo aqui de São Paulo, mas que, enfim, não está em exposição, então é uma oportunidade de ver. E o interessante dessa amostra, Edgar, é que eles optaram por não fazê-la de forma cronológica, então não vem naquele ABC, tipo, essa foi a primeira, essa foi a segunda, essa foi a terceira, mas eles fizeram um blocado, então, por exemplo, retratos, viagens, religião, Tarsila retratando o brasileiro, e aí também o abaporu está no último bloco da exposição, nessa fase modernista, e intercalado com textos, tem 40 textos dentro da amostra, refletindo a respeito do trabalho da Tarsila do Amaral, então, conduzindo a viagem de quem tiver a oportunidade de conferir aqui no MASP em São Paulo. Muita gente pensando nas filas, eu pensei muito nisso, e entrei no site para saber como é que está a venda dos ingressos, e a venda dos ingressos acontece com reserva de horário, o que é uma coisa bem legal, que acontece já em museus fora do Brasil, e que agora está sendo aplicado aqui, então facilita, você pode comprar para um determinado horário, e aí você sabe exatamente a hora que você vai chegar, e tem certeza de que vai conseguir curtir essa exposição Tarsila Popular. Sim, claro, você pode chegar ali e comprar, mas se você quiser comprar antes, o ingresso custa 40 reais, a gente tem um dia da semana, que é na terça-feira, onde a visitação é gratuita, então você pode chegar lá entre 10 da manhã e 8 da noite, e conferir a exposição da Tarsila do Amaral. Você falou que o abaporu é um dos quadros mais caros do Brasil, a gente não tem noção, né, de quanto valeria o abaporu hoje, a gente teve uma obra recente arrecadada, 20 milhões de dólares. E o abaporu, a gente sabe que houve uma proposta de um empresário brasileiro para comprar de volta o abaporu por 30 milhões, e que essa proposta não foi aceita. Então, na verdade, a gente não sabe avaliar... Estou amoedo, hein, meu? Amoedo veio ontem. Fazia parte da campanha, ele queria usar esse quadro, não sei, não, estou brincando aqui. A gente não sabe quem fez a proposta, mas essa proposta não foi aceita, então o abaporu continua fazendo parte desse acervo do Malba, mas está aqui, gente, no MASP, em São Paulo, você que é da cidade, não perca a oportunidade, vá conferir. É uma das artistas mais importantes da história aqui do Brasil, ela faz parte também de um ciclo do museu esse ano, dedicado a mulheres, tem também a exposição da Alina Bobardi. Sim. E o MASP, ele vem revisitando essa palavra do popular, o que quer dizer o popular no mundo das artes, né? A gente já teve Portinari revisitado pelo MASP, outras releituras de outros artistas, então o museu tem feito isso e colocado aí a Tarsila no popular, porque a arte dela retrata o Brasilzão, né? Sabe o que me ocorre enquanto ouço você falar, Paulinha? O conhecimento, quando ele é feito em loco, quando você vivencia a oportunidade de estar à frente de uma obra, dessa magnitude, dessa importância para a arte brasileira, você acaba ampliando o conhecimento e despertando o interesse. A gente, como povo brasileiro, a gente não tem esse costume de ir aos museus, de conhecer as obras e que isso alavanca o interesse para que você depois vai esmiuçar o teu conhecimento e até descobrir coisas que você vai se mostrar, revelar apaixonado por aquilo e que você vai descobrir porque você não descobriu até então, porque você não conhece. Geralmente a arte no Brasil é muito caro, né, Edgar? É muito caro, mas você vê... Mas você vê que nas terças-feiras é tão legal passar no MASP ali no Vão Livre. Demais! Uma oportunidade como essa, você tem que ir, né? Mas nas terças-feiras a gente vê filas gigantes, Vini, a gente vê que tem interesse, entendeu? Tem o interesse sendo fomentado nas terças é desgraça, então Vão Livre no MASP tem uma fila enorme. Sim! Então acho que é uma questão de acesso mesmo. Alexandre gosta de arte? Acompanha? Eu adoro, mas como eu moro no Rio de Janeiro, esse assunto me lembra o fogo. O Museu Nacional pegando fogo dói o coração, dá um aperto, porque todo mundo que mora na cidade sente uma saudade e aquilo realmente foi um trauma que a gente ainda não se recuperou. Inclusive com atualizações, né, de que o motivo seria de gambiarras. Gente, é de uma tristeza tremenda mesmo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.